Gideões Missionários da Última Hora não é apenas um congresso de 10 dias, mas sim uma entidade missionária que atua o ano inteiro enviando missionários para os quatro cantos da terra. Realizamos Missões do Mundo há 38 anos e atualmente mantemos com sustento mensal mais de mil famílias de missionários em 43 nações com 64 projetos em ação. Uma obra séria de evangelismo e assistência social que conta com a sua ajuda para continuar indo avante. Una-se a nós, seja você também um Gideão contribuinte. Eu sou o pastor Eliseu Rodrigues, bem-vindo à Academia de Pregadores. Você e sua família são convidados a juntamente conosco aprender mais sobre a Palavra do Senhor. Estude a Palavra de Deus com mestres capacitados. Elienay Cabral, Josué Brandão, Cláudio Gama, Alain Brizotti, Benhur Lopes, Elias Torralbo, Eduardo Reis e muitos outros professores. Faça cursos completos de teologia, hebraico-bíblico, preparação para a escola dominical. Seja um pregador mais capacitado para pregar o Evangelho. Tenha acesso ilimitado a todos os cursos online por apenas R$ 49,90 mensais. Venha estudar na Academia de Pregadores. A maior escola de teologia online do Brasil. Meus amigos, irmãos em Cristo Jesus, eu faço o convite para que você que nesse momento está assistindo essa programação possa visitar as nossas mídias sociais. O nosso Instagram, você possa também se inscrever no nosso canal do YouTube, o nosso Facebook. Você possa estar ligado em tudo aquilo que está acontecendo aqui. Hoje em dia o Brasil e o mundo ficam bem perto, né? Através das redes sociais, através da internet, nós podemos estar juntos e sentindo o avivamento. O avivamento que acontece aqui no Ceará, você sentindo aí no sul do Brasil, você sentindo no exterior. E nós podemos estar mais juntos. Então, participa conosco, se envolva na obra. E não esqueça, nós somos a Igreja do Senhor Jesus e nós somos pentecostais até o final. Fica na paz. Agora Jesus, glória a Deus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém. Saúdo o povo de Deus com a paz do Senhor Jesus. Amém. Quem está feliz, diga glória. Glória. Quem está alegre, diga aleluia. Aleluia. Quero glorificar a Deus pela vida de todos. Agradecer ao pastor Reuel Bernardino. Obrigado pela boa recepção. Obrigado pelo convite que nos fora formulado. Seja Deus glorificado pela sua vida, pela vida da sua esposa, missionária Giane, pastora Giane. Deus abençoe essa família. Pastor Wesley, vice-presidente dos Gideões, pelo carinho de sempre. Seja Deus louvado pela sua vida. Pastor Henrique Riami, meu amigo particular, que está lá no pavilhão. Deus o abençoe também. Quero louvar a Deus pela vida da minha esposa, pastora Guimara, minha companheira, que está sempre comigo. Sempre na peleja, nas lutas e também nas vitórias. Deus abençoe. Te amo. Meu filho Gabriel, que está comigo também. Deus abençoe. Meu filhão Gabriel. Esse já é o sétimo ano consecutivo que prego aqui. E quero ser grato a Deus por esta oportunidade. Todos os pastores que estão ocupando o púlpito, não vou conseguir falar o nome de todos. O problema do cego é esse. Porque quando você olha, você vê alguém, você se lembra. Quando você não está vendo, aí complica. Deus abençoe, capitão Jair Bolsonaro. Seja Deus louvado pela sua vida, pela sua história. Seja bem-vindo em nosso meio. Quero louvar a Deus pela vida dos pastores. Pastor José Ivan Portela. Deus te abençoe. Pastor Samuel Procópio, meu amigo. É bom tê-lo conosco. Pastor Gilvan Rodrigues. Nosso pai, nosso mestre. Vai pregar daqui a pouco. Deus abençoe. Pastor Ivo Rodrigues, que está nos assistindo. Mandar um abraço para o pastor Leonardo, lá na Suíça. Deus abençoe. Em nome de Jesus. Os pastores que estão aqui no púlpito. Pastor Bruno Hassan, meu amigo. Pastor Alex Gonçalves, meu irmãozão, meu mano. Deus te abençoe. Os demais pastores, que eu for me lembrando o nome aqui, eu vou falando. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Os que vieram aqui para dar glória a Deus, já chegaram? Amém. Quero aproveitar o momento e louvar a Deus pela vida do apóstolo Luiz Henrique. O tecladista dele já está aí? Ismael? Bispo Ismael já está aí? Bispo Ismael já chegou? Se chegou alguém me avisa? Bispo Ismael, tecladista. Se chegou alguém me avisa? Quero louvar a Deus pela vida dos bispos, da igreja do Senhor Jesus, que congrega com o apóstolo Luiz Henrique. Todos os irmãos que congregam com ele, que vieram para nos ajudar, para interceder por nós. Deus seja louvado pela vida de todos eles. Amém. Amados, já que louvamos a Deus pela vida de todos, eu quero agora dar as boas-vindas também, especialmente, claro, ao meu grande e maior, meu maior amigo, meu único e verdadeiro amigo, o de verdade mesmo, o Senhor Espírito Santo. E dizer a ele, seja bem-vindo em nosso meio, seja bem-vindo Espírito Santo, seja bem-vindo Espírito de Deus, seja bem-vindo. Eu te amo, eu te amo e tu sabes que eu te amo, mas mesmo tu sabendo que eu te amo, eu faço questão de declarar publicamente meu amor por ti. Eu te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. Eu te amo, eu te amo, eu te amo, tu sabes disso, eu te amo. Alguém já me perguntou uma vez, pastor, porque todas as vezes que o Senhor vai pregar, o Senhor fala do Espírito Santo, o Senhor dá as boas-vindas ao Espírito Santo. É porque a razão de eu estar aqui é ele. Eu não poderia estar aqui se ele não estivesse. Tanta gente grande aqui, né, deputados, pré-candidatos, tanta gente grande. Aí Jesus coloca o microfone na mão de um cego. Além de cego, analfabeto. Além de analfabeto, sem curso de teologia, nunca fiz teologia até hoje. Me diga se eu não tenho razões para adorar o Espírito Santo esta noite. Seja bem-vindo, meu amigo Espírito Santo. Todo mundo já foi honrado aqui esta noite. Deputado, capitão, todo mundo. Agora eu quero te honrar, pai. Eu quero te honrar, Espírito Santo. Quero te adorar, Espírito Santo. Quero te louvar, Espírito Santo. Quero te exaltar, Espírito Santo. Seja bem-vindo em nosso meio, Espírito Santo. Se o Senhor não falar, eu vou ficar calado. Se o Senhor não se manifestar, eu vou me sentar. Se o Senhor não estiver aqui, eu também não posso estar. Seja bem-vindo, Espírito Santo. Seja bem-vindo. Antes de começar a pregar a palavra de Deus, eu vou fazer uma oração bem rápida. Eu vou começar a ministrar a palavra. Todas as pessoas que têm úlceras. Vou precisar do Leandro aqui perto. Todas as pessoas que têm úlceras, gastritis, enjoo no estômago, dores no estômago, bolo no estômago, enfim. Problemas de estômago. Eu quero que você só levanta a sua mão bem alto para ser identificado. Levante a mão e segure. Todas as pessoas que têm problema de estômago, úlceras, gastritis, enjoo no estômago, dores no estômago, levante a mão bem alto e segure a mão lá em cima. Segure a mão lá em cima, lá no alto. Não sei se dá para as pessoas. Deve estar tudo lotado aqui, não é, irmãos? Alguém me ajuda aqui, por favor. Ok, é isso que eu quero saber. Ok. Eu vou precisar. Amados, eu vou precisar. Segure a mão. Quem tem problema no estômago, segure a mão lá em cima. Segure a mão lá em cima. Geralmente eu peço o povo para vir à frente, mas não vai dar aqui. Então só segure a mão lá em cima. Você que tem úlceras, gastrite, enjoo, bolo no estômago, dores no estômago, problema do estômago, levante a mão e segure a mão lá em cima, lá no alto. Lá no alto. Alguém ora por milagre quando termina a mensagem. Eu gosto de orar no começo, para não dizer que o pregador emocionou ninguém com a palavra. Segure a mão lá em cima. Eu vou precisar de várias pessoas para me ajudar essa noite. Escute. Você que estiver perto de alguém que está com a mão levantada, essa pessoa de mão levantada é porque tem problema no estômago. Você que estiver perto dele, quando eu começar a orar, você vai colocar a mão no estômago dele e no estômago dela. Se for mulher, uma irmã coloca a mão no estômago dela. Se for homem, um irmão coloca a mão no estômago dele. Ok? Para me ajudar. Pode ser? Os irmãos, os obreiros do apóstolo Luiz Henrique estão por aí? Se estiver aí, dá um amém. Ok? Eu quero que vocês me ajudem, se puderem entrar no meio do povo e colocar a mão no estômago de alguém que está com a mão levantada. Essa pessoa tem uma úlcera, tem uma gastrite, tem um problema no estômago. Quando eu começar a orar, vocês que vão ser curados, quando eu começar a orar, você vai se sentir como se fosse uma mão entrando dentro do estômago de vocês. É a mão de Jesus. É a mão de Jesus. Jesus vai enfiar a mão lá dentro e vai mexer, mexer. Vocês vão começar a sentir náuseas. Vão começar a sentir enjoo. Vontade de vomitar. Vontade de vomitar. Quando vier a vontade de vomitar, pode abrir a boca e vomitar a doença. Pode abrir a boca e vomitar a úlcera. Pode abrir a boca e vomitar a gastrite. Vai sair pela boca. Obra de macumbaria, de bruxaria, vai sair pela boca também. Segura a mão lá em cima. Quem tem problema de estômago, segura a mão. As irmãs e os irmãos que estiverem perto de alguém aí, você que é homem de Deus, mulher de Deus, vai colocar a mão no estômago dele e no estômago dela e vai começar a orar e mandar a doença sair pela boca. Quem tiver com a mão levantada, fique em pé, por favor. Quem está com problema de estômago, que está com a mão levantada, fique em pé, fique em pé, para ser identificado. Fique em pé. Todas as pessoas com problema de estômago, de mão levantada, fique em pé, por favor. Fique em pé, por favor. Com a mão levantada. Permaneça com a mão levantada. Os irmãos que podem me ajudar. Quem pode me ajudar? Fica perto de alguém, escolha alguém, perto de você, que está com a mão levantada. Você vai colocar a mão no estômago dele e no estômago dela e vai começar a ministrar cura. Quando a pessoa começar a vomitar a doença, aí você vai levantar a mão bem alto no meio da multidão para dar um sinal que alguém está vomitando aí. Que alguém está vomitando no meio do povo. Para nós irmos anunciando aqui, contarmos, para ver quantas pessoas vão vomitar a doença. Para ver quantas pessoas vão vomitar a enfermidade. Quantas pessoas vão ser curadas. Amém? Pode ser, irmãos? Quem pode me ajudar? Amém? Ok. Senhor, coloca a unção da cura e do milagre na mão dos teus filhos e das tuas filhas. Usa, pai, tanto os obreiros e obreiras do apóstolo Luiz Henrique, como também o povo desse ginásio que vão estar me ajudando a orar pelos enfermos esta noite. Usa a mão deles. Usa a mão delas. Aonde eles colocarem a mão, as pessoas vão vomitar a enfermidade agora para a tua glória. Irmãos, coloque a mão no estômago das pessoas. Por favor. Irmãos, coloque a mão no estômago dos homens e já começa a orar. Irmãs, coloque a mão no estômago das mulheres. Já pode começar a orar. Já pode começar a orar. Já tem alguém vomitando. Estão me dizendo aqui. A primeira pessoa já começou a vomitar. Quando mais alguém começar a vomitar, levante a mão bem alto para dar um sinal, para nós contarmos, para ver quantas pessoas vão ser curadas esta noite. Coloque a mão no estômago deles e ore. Coloque a mão no estômago delas e ore. Jesus está me dizendo que tem muita gente sentindo enjoo agora. Já tem muitas pessoas sentindo náuseas. Já tem muita gente... Mais outra está vomitando. Já tem duas. Tem muitas pessoas sentindo o estômago embrulhar. Tem muitas pessoas sentindo o estômago embrulhar agora. Já está com vontade de vomitar. Já está com vontade de vomitar. Mais outra pessoa vomitando. Tem três. Já tem muita gente com vontade de vomitar agora. Já pode abrir a boca e jogar a doença para fora. Já pode abrir a boca e vomitar esta enfermidade agora. Quando mais alguém começar a vomitar Mais outra, quatro Já tem quatro Quando mais alguém começar a vomitar Me avisa aqui, mais outra, cinco Quando mais alguém começar, mais outra, seis Mais outra, sete Mais outra, oito Quem mais, vai levantando a mão Se mais alguém está vomitando aí, levante a mão Outra, nove Se mais alguém está vomitando aí, mais outra, dez Levante a mão para dar um sinal Onze, já tem onze Já tem onze, mais outra, doze Já tem doze, já tem doze Quem mais está vomitando, mais outra, treze Quatorze, quinze Dezesseis, dezessete Dezoito, já tem Outra, dezenove, mais outra Vinte, quem mais está vomitando Levante a mão, vinte e uma Vinte e duas Vinte e três, se mais alguém Vinte e quatro, vinte e cinco Se mais alguém estiver vomitando, levante a mão Vinte e seis, já tem vinte e seis Já tem vinte e seis Mais outra, vinte e sete Já tem morta, vinte e oito Vinte e nove Já tem vinte e nove pessoas Outra, trinta Trinta e uma Já tem morta, trinta e duas Já tem trinta e duas Mais outra, trinta e três Trinta e três pessoas Já estão vomitando a doença Pode abrir a boca e começar a vomitar o problema agora Mais outra, trinta e quatro Já tem trinta e quatro Mais outra, trinta e cinco Se mais alguém estiver vomitando Outra, trinta e seis Mais outra, trinta e sete Outra, trinta e oito Trinta e nove Já tem trinta e nove Já tem trinta e nove Outra, quarenta Quarenta Se mais alguém estiver vomitando Levante a mão para dar um sinal Levante a mão para dar um sinal Cadê mais? Quarenta e uma Quarenta e duas Se mais alguém estiver vomitando Aqui no púlpito também Quarenta e três Mais outra, quarenta e quatro Quarenta e cinco Quarenta e seis Lá fora pelo telão Quarenta e sete Lá no telão também tem alguém recebendo o milagre Aí pelo telão receba a cura E o milagre agora Aqui já tem quarenta e sete Mais outra, quarenta e oito Quarenta e nove Cinquenta Já tem cinquenta Já tem cinquenta Coloca a mão no estômago deles Coloca a mão no estômago delas Perceba que eu ainda não orei Perceba que eu ainda não orei Eu só estou ajudando o ministro aqui Por que que eu não orei? Para não dizer que sou eu que faço milagre Eu nunca aprendi a fazer milagre Nem quero aprender Se eu soubesse curar alguém Eu ia colocar a mão nos meus olhos E arrancar a doença Mais outra, cinquenta e uma A prova que eu não sei fazer milagre Eu estou cego até hoje Então não sou eu que faço Mais outra, cinquenta e duas Já que não sou eu que faço Uma criança orando pela outra E a criança acaba de vomitar a doença Já tem cinquenta e três A prova que eu não sei fazer milagre Estou cego até hoje Então já que não sou eu que faço Mas é Jesus quem faz Eu desapareço Jesus aparece na minha frente Dá um show de milagres esta noite Mais outra, cinquenta e quatro A glória é toda tua Jesus A glória é toda tua Jesus A glória é toda tua Jesus Mais outra, cinquenta e cinco Outra, cinquenta e seis Coloca a mão no estômago deles Coloca a mão no estômago delas Ajude Cinquenta e sete Cinquenta e sete Ajuda aí Outra, cinquenta e oito Ajuda aí irmãos Põe a mão no estômago deles Põe a mão no estômago delas Pode ajudar, pode ajudar Cinquenta e nove Já tem, outra, sessenta Já tem sessenta Já tem sessenta Pode mandar a doença sair pela boca Pode mandar a doença sair pela boca Jesus está dando show de milagres Aqui nos Gideões Pastor Réuel Bernardino Alguém diz por aí Gideões acabou Gideões faliu É mentira do Satanás Jesus continua no Gideões Só tem milagre aonde Jesus está Urabacatarabacharabacandaraia Já tem mais outra, sessenta e uma Coloca a mão no estômago deles Coloca a mão no estômago delas Para fora a úlcera Para fora a úlcera Os irmãos ore Os irmãos ore Os irmãos ore Agora eu vou começar a orar também Em nome de Jesus Cristo Meu Deus Enfia a mão no estômago deles Meu Pai Enfia a mão no estômago delas Meu Senhor Quem ora aqui é teu servo Quem ora aqui é teu filho Adão Santos Enfia a mão no estômago deles Enfia a mão no estômago delas Agora meu Pai Começa a puxar a doença pela boca Começa a puxar a doença pela boca Úlcera vem pela boca Gastrite vem pela boca Problema do estômago Vem pela boca Pode abrir a boca e começar a vomitar Vomita a doença agora Vomita a doença agora Vomita a doença agora Vomita a doença agora Para fora a úlcera Sai pela boca Sai pela boca Mais outra 62 Mais outra 63 Sai pela boca Sai pela boca Sai pela boca Pode vomitar Vomita essa obra de macumbaria Vomita mais outra 64 Vomita a doença por causa do estômago Vomita a doença do estômago Sai pela boca Sai pela boca Pode abrir a boca e vomitar essa doença agora Pode abrir a boca e vomitar essa enfermidade agora Vomita Vomita, mais outra, 66 Vomita, vomita Vomita, abre a boca e joga para fora Abra a boca e joga para fora Mais outra, 67, já tem 67 Abra a boca e joga para fora Sai pela boca, mais outra, 68 Já tem 68, mais outra, 69 Outra, 70 Já tem 70, já tem outra, 71 Outra, 72 Já tem 72, mais outra, 73 Já tem 73 Pode abrir a boca e vomitar Mais outra, 74 O Rabachandaraia Mais outra, 75 Outra, 76, aí pelo telão Também tem gente vomitando aí fora Tem gente vomitando aí pelo telão Aqui dentro do ginásio Vomita, joga para fora Outra, 77, mais outra 78, joga para fora, vomita Vomita, vomita, vomita Joga para fora, joga para fora Essa doença, outra, 79 Outra, 80, 81 82, 83 84, já tem 84 O Rabachandaraia O Rabachandaraia O Rabachandaraia Quem ora aqui é só um cego Papai, é só um cego Meu Deus O Rabachandaraia Mais outra, 75 É só um cego Mas se eu tenho comunhão Contigo, Senhor Opera mais, papai É só um cego Mas é um cego Casado com a sua mulher É só um cego Mas não usa droga Não bebe uísque Não bebe cerveja Nem sem álcool É só um cego Mas é um cego O crente, Senhor O Rabachandaraia O Rabachandaraia Vem pela boca do essa Vem pela boca do essa Já tem 86 Vem pela boca Enfermidade Vomita, vomita, vomita Vomita, vomita Gideões tem que voltar A ver milagres Gideões tem que voltar A ver milagres Mais outra, 87 88 Já tem 88 Gideões tem que voltar A ver milagres 89 O Rabachandaraia Foi assim que eu comecei A acompanhar Gideões Pastor Gilmar Santos Pastor Gisele Gomes Takayama Milagres e mais milagres Temos que voltar A ver milagres Dos Gideões Joga pra fora essa doença Joga pra fora Essa enfermidade Joga pra fora Essa obra maligna Pode abrir a boca E vomitar agora 89 O Rabachandaraia Se mais alguém Tá vomitando aí 90 Se mais alguém Tá vomitando aí Levante a mão Cadê mais? Quem mais tá vomitando? Levante a mão 91 Já tem 91 Quem mais? 92 Já tem 92 Quem mais? Tá vomitando aí 93 Já tem 93 94 Já tem 94 Se mais alguém Tá vomitando aí Levante a mão Mais outra 95 Levante a mão bem alto Pra dar um sinal Quem mais? Quem mais? Já tem 95 Coloca a mão no estômago deles Coloca a mão no estômago delas Vamos completar Pelo menos 100 96 Já tem 96 Papai 97 Já tem 97 Já tem 97 pessoas vomitando A doença aqui essa noite Já tem 97 Coloca a mão no estômago deles Coloca a mão no estômago delas Pode mandar a doença sair pela boca Quando mais alguém começar a vomitar Levante a mão pra dar um sinal Levante a mão pra dar um sinal Já tem 97 Mais outra Mais outra 98 Outra 99 Já tem 99 Já tem 99 Se mais alguém vomitou aí Levante a mão Quem mais? Quem mais? Quem mais? Quem mais? Já tem 99 Cura pelo menos? Cura pelo menos Mais um aí papai Pra completar 100 Outra 100 Completou 100 pessoas Vomitando a úlcera Vomitando o câncer Vomitando o gastrite Vomitando obra maligna 100 pessoas No mínimo Só aqui dentro Só aqui dentro 100 pessoas curadas Fora a multidão Lá fora pelo telão A igreja O ginásio Levante a mão E dá glória pra Deus Pastor Heuel está dizendo Pela internet São milhões de pessoas Que estão conectadas agora Sendo curadas também Sendo curadas Aleluia Aleluia Eu ando pelo Brasil As pessoas me procuram Pastor Adão Quando o senhor ministrou um são E mandou receber Pela internet também Naquele dia eu caia arrebatado Na hora eu toquei a tela do computador Eu caia anestesiado Fui tomado naquele momento Então pela internet O povo recebe milagre Recebe cura Tem muita gente sendo curado Agora pela internet Abra sua bíblia Gênesis capítulo 1 Abra sua bíblia Gênesis capítulo 1 Vamos começar no primeiro livro Da bíblia Gênesis E vamos ler também O primeiro capítulo Vamos ler também O primeiro versículo Gênesis capítulo 1 Versículo 1 É muito fácil Então todos já encontraram E depois a gente lê Atos capítulo 1 Versículo 8 Gênesis capítulo 1 Versículo 1 Primeiro Um abraço Um abraço A igreja lá do Crato Ceará Igreja que pastoreamos No Ceará Nara Missionária Nara Pastor Jesser Um abraço a vocês Do Crato Juazeiro do Norte Um abraço também A igreja Catedral Do Espírito Santo Lá em Redenção No Pará Igreja que eu pastoreio Um abraço Meu pastor Ibanez Taveira da Silva Um abraço Meu pastor Meu presidente Deus o abençoe Presidente da nação madureira Convenção A qual fazemos parte Que estamos ligados Deus abençoe Aleluia Gênesis capítulo 1 Versículo 1 E versículo 2 Todos encontraram No princípio Criou Quem? Deus Os céus e a Terra Versículo 2 E a terra Era sem forma E vazia E havia trevas Sobre a face do abismo E o Espírito de Deus Se movia Se movia Se movia Se movia Sobre a face Das águas Grita comigo O mover Diga o mover Do Espírito Santo Atos capítulo 1 Versículo 8 Abra sua Bíblia Atos capítulo 1 Versículo 8 Atos dos apóstolos O livro do Espírito Santo Capítulo 1 Versículo 8 É o meu amigo É o meu companheiro Eu aprendi a pregar sobre ele Falar sobre ele Eu conheço de perto Eu conheço de perto Atos capítulo 1 Versículo 8 Está escrito na palavra de Deus Só a primeira parte Mas recebereis Poder Ao descer Sobre vós O Fala o nome dele Ao descer Sobre vós O Espírito Santo Qual o nome dele? Qual o nome dele? Espírito Santo Então você vai dar Uma linda salva de palmas Para o Senhor Espírito Santo Desta noite Aleluia Amados O Senhor que falou Tu és lindo Jesus Qual o seu nome? Hã? Rogério Rogério Coloca a mão no cima Do teu coração O Senhor está visitando A tua alma E o teu espírito Esta noite O Senhor está te encharcando Com são e autoridade Que eu vejo Como se fosse Um chifre de ouro Cheio de azeite Sendo derramado Sobre a tua cabeça O dia 22 De fevereiro Deste ano Um dia De quinta-feira Às 2h27 da tarde Eu te vejo Dentro de uma sala E eu te vejo Fazendo uma oração No íntimo do teu espírito E dizendo para Deus Eu preciso ir mais longe Contigo E viver as grandes Experiências O Senhor está dizendo Esta noite Eu venho para falar Contigo publicamente Hoje tu está aí Dentro de pouco tempo Tu estará pregando Em púlpitos como esse E Deus te usando Na cura e nos milagres Estenda a tua mão direita Porque o Senhor Coloca uma unção De cura E de milagre Na palma da tua mão Agora Pegue algo novo De Deus Para a tua vida Seja bem-vindo Espírito Santo Seja bem-vindo Em nosso meio Seja bem-vindo Espírito de Deus Seja bem-vindo A palavra de Deus Que lemos esta noite Começa pelo começo No princípio Criou Deus E o tema é O mover do Espírito Santo No princípio Criou Deus Interessante Não sei se o deputado Já foi embora Jair Bolsonaro Está aqui Interessante deputado Que a ciência vai dizer Que são três coisas Que compõem o universo Eu nunca fiz Nunca nem estudei Deputado Sou analfabeto Mas ouvi falar por aí Que a ciência diz Que são três coisas Que compõem o universo Tempo Espaço E matéria Quando a ciência pensa Descobrimos A Bíblia diz assim Eu já sabia Gênesis capítulo 1 Versículo 1 No princípio O que é princípio? Começo Tempo Criou Deus Os céus O que é céu? Espaço E a terra O que é a terra? Matéria Tempo Espaço E matéria E diz Descobrimos Deus diz Retorno Já sabia disso Faz é tempo No princípio Criou Deus Os céus Quando Deus cria os céus Deus cria com todo o seu exército Anjos Arcanjo Querubins Deus cria seres angelicais Miríades E milícias celestiais Deus cria um ser Chamado Arqui Anjo Anjo principal Maioral sobre os anjos Ou Arcanjo O nome dele é Miguel Deus cria seres Com duas asas Chamados mensageiros São seres de mensagens São seres de comunicação Mas Deus também cria seres Com quatro asas Chamados querubins E dentro dos querubins Deus separa um E diz Tu és querubim ungido Derrama azeite na cabeça dele O nome desse querubim É Lúcifer O portador da luz Esse querubim Recebe um dom perfeito E lindo dom do cântico Ele cantava Encantava Ele cantava E deixaria Todo mundo hoje Luciano Pavarotti Frank Sinatra No chinelo E quando ele cantava Ele deixava Deus feliz E alegre Imagine Lúcifer Se aproximando do trono Com uma composição nova Dia após dia E o criador alegre O criador feliz Mas permanecia sentado No trono Lúcifer voltava No dia seguinte Cantava outra vez Deus ficava feliz Mas permanecia sentado No trono Aí um certo dia Imagino que Lúcifer Tem uma ideia brilhante De se eu posso cantar Eu posso também ensinar O restante dos querubins Também cantar E fazer alguma coisa Para alegrar Deus Ele então começa A montar o coral no céu O primeiro coral da história Foi montado aí Lúcifer começa a ensinar Vozes para cada querubim Diz Você faz a primeira Você faz a segunda Você faz a terceira Você faz o contra alto Você faz o baixo Você faz o soprano Você faz o tenor E começou a ensinar vozes E aí monta o primeiro coral Da história No dia seguinte Imagine agora Lúcifer Regendo aquele grande coral Só que o coral Não vai cantar O coral vai fazer Algo diferente O coral vai louvar Há uma diferença Do cântico para o louvor O cântico se dá Aqui na garganta O louvor se dá Na garganta e na mente É com entendimento É com inteligência Quando eles vieram Para louvar a Deus Pela primeira vez Imagino eu Pela primeira vez Deus é louvado Quando Deus é louvado Pelos querubins Que é regido Pelo maestro Lúcifer Que levanta a sua batuta E quando levanta Eles louvam Quando eles louvam Deus não fica Sentado no trono Deus se levantou Pela primeira vez Com o louvor de alguém Quando Deus se levanta No trono Alguém pensa O que é isso Que faz Deus ficar de pé Quando você louva Crente Você faz Deus Ficar de pé no trono Só para te abençoar Quando Deus ficou De pé no trono Aí Deus está me dando Uma vontade De fazer algo novo No universo Se tem uma coisa Que faz Deus Criar algo novo Na sua vida Na sua história É o teu louvor Então aproveite E louve muito Nesta noite Aí Deus desce Nos confins do universo E Ele cria uma galáxia nova Chamada Via Láctea Composta de 200 bilhões De estrelas Deus volta e senta-se No seu trono Daqui a pouco Os querubins Louvam outra vez E quando louvam Deus se levanta E Deus está me dando Vontade De fazer algo novo Outra vez Deus desce Nos confins Da Via Láctea E Deus cria Uma estrela nova De porte médio Uma estrela nã Chamada Sol Junto com o Sol Planetas que o orbitam Deus volta e senta No trono Lúcifer talvez tenha Vindo um dia Para visitar Este planeta novo E viu as águas Límpidas da terra Que ainda não tinha sido Poluída pelo homem Viu a sua imagem E apaixonou Pelaquilo que viu Tornou-se amante De si mesmo E disse Sou bonito Sou belo Posso então Subir ao céu Acima das estrelas De Deus Edificar o meu trono E serei semelhante Ao Altíssimo Ele então tentou subir Quando chega na porta do céu Deus chama O arcanjo Miguel Que o expulsa Ele de lá Para baixo Lúcifer é transformado Em Satanás Os anjos São transformados Em demônios E então Jesus disse Eu via Satanás Caindo do céu Como raio Deixa eu corrigir Anjos Que seguiam Lúcifer Para depois Ninguém fala na internet Que são todos os anjos Então Jesus disse Vi eles caindo do céu Como raio Quando eles caem Deus então perde O seu cantor Deus também perde O coral Que o louvava Imagine Deus Entristecido Imagine o semblante Do Criador Entristecido Imagine que um anjo Se aproxima Tentando alegrar Tentando cantar Mas ninguém sabia Imagine que anjos Tentam formar um coral Para poder louvar Mas ninguém consegue Aí nessa hora Aparece que vejo Sete lâmpadas acesas Sete Labaredas Diante do trono Que ninguém sabia O que era até então De repente As sete lâmpadas Se juntam E quando se juntam Forma uma pessoa E esta pessoa Se apresenta Alguém pergunta Quem é ele E Jeová vai dizer Ele é um de nós E faz parte de mim Esteve comigo Desde o princípio Seu nome é Rua Seu nome é Consolador Seu nome é Paracletos Seu nome é Espírito da verdade Espírito de Deus Espírito Santo O Espírito Santo Se apresenta Perante o trono E vai começar O seu mover Na história Disse Jeová Deixa eu ajudar Deixa eu ensaiar Um novo coral Preparar um novo coral Para cantar E para louvar Jeová vai dizer Quem Os querubins Que sobraram Não Os anjos Que tem duas asas Também não Quem Lembra daqueles anjos Que estão do outro lado Da porta Que ninguém nunca viu Até então Lembro Deixa eu abrir a porta Quando abre a porta Tem milhões Talvez bilhões Talvez trilhões Talvez um quintilhão Um número seguido De 18 zeros Ou até mais De anjos Só que não eram Anjos comuns Não eram anjos Como os mensageiros Que tinham duas asas Não eram anjos Como os querubins Que tinham quatro asas Eram anjos Que tinham seis asas Eles brilhavam como fogo Era avermelhado como brasa Daí vem o nome Serafins Os serafins São vistos nesse instante O Espírito Santo Vai ensiná-los Não cantar E nem também louvar Ele vai ensinar Uma arte nova Chamada Adoração Adoração Vai além do cântico Adoração Vai além do louvor O cântico Se dá aqui na garganta O louvor Se dá na garganta E na mente A adoração Se dá no espírito E no íntimo É mais profundo É mais íntimo É mais intenso Os serafins vão aprender A arte da adoração Ensinado e treinado Pelo maestro Senhor Espírito Santo O Espírito Santo Vai treiná-los A adorar E eles aprendem rápido O que é adoração Adoração vai além de cantar Adoração vai além de entonar A voz Com palavras bem elaboradas E rimadas Adoração vai além De você falar palavras bonitas De forma poética Bem pensada Adoração é gesto Adoração é atitude Adoração é ato Adoração é vai além Daquilo que você pensa Tem gente que pensa Que adorar é pegar o microfone E soltar a voz Tem gente que pensa Que adorar é afinar Soltar a voz bem entonada Atingir um sextavado E um oitavado Com facilidade Adorar é mais do que isso Adorar é gesto E atitude Adorar Os serafins Quando vieram a presença de Deus Eles tinham seis asas Com as asas de baixo Cobriram os pés Como sinal de reverência Guarda o teu pé Quando entrares na casa do Senhor Adoração é reverenciar o dono da casa Os serafins tinham asa em cima E cobriram o rosto Como sinal de respeito Não ousaram olhar Para o trono do Criador Adoração é respeito E adoração é reverência Tem gente que vem adorar Diz que vem adorar Para onde tu vai moça Eu estou indo para a igreja Fazer o que? Eu estou indo adorar Só que ela vem parecendo Uma árvore de Natal Toda enfeitada A roupa é curta Dá quase para ver o útero Porque é tão fina A roupa que a cobre Ela vem de lá para cá Diz que vem adorar Para mim isso não é adoração A adoração é você se apresentar aqui Como verdadeiro serve e serva do Senhor Quando a gente vai se apresentar Diante de uma autoridade da cidade Diante do juiz Diante de uma autoridade estadual Ou federal Você bota a melhor roupa Você vai bem composto E bem decente E quando vem para a igreja Vem parecendo uma pombagira Uma jezabel Uma saia curta Os peitos quase por lá de fora Para mim isso não é adoração A adoração é você esconder o rosto E dizer eu me escondo Para que ele apareça Que ninguém veja o meu corpo Mas veja ele em mim Que ninguém veja eu Mas veja a sua glória A adoração é você esconder Para aquele aparelho Está indo para onde rapaz? Estou indo para os gideões Fazer o que? Estou indo adorar Só que ele vem de lá para cá Não assistiu a mensagem até agora Já saiu dez vezes Foi lá fora Voltou Olhou para o celular Viu a mensagem da moça Com quem ele está paquerando E até agora não prestou atenção Na mensagem Não sabe o que foi pregado Não sabe o que foi lido Isso não é adoração A adoração é você ter respeito Na casa E ao dono da casa A adoração é você reverenciar O Senhor Que está presente no culto Para onde está indo? Eu estou indo adorar Só que ele veio Jogou o chiclete na boca Mascou o chiclete Tirou o chiclete Pregou embaixo da cadeira Não respeita a casa Quanto menos o dono da casa Eu estou pregando Para quem vem adorar de verdade Eu estou pregando Para quem tem o espírito De adorador A adoração atrai A presença do eterno Se tem adorador Aqui essa noite Por favor Jogue a mão lá em cima Solta a língua Para adorar Os serafins Cobriram o rosto Pastor Heuel Para não olhar Para aquele que está No trono Isso é referência É respeito Deputado Jair Bolsonaro Alguém diz assim Eu queria ver O rosto de Deus Eu queria ver Deus Os serafins Não ousaram ver Moisés Jejuou Quarenta dias Quarenta noite Quando quis ver o rosto Deus disse Meu rosto ninguém vê Se quiser ver Vê as costas Olhar para o rosto Irmão Não é só assim Meu filho Sabe o que é Deus Quer saber? Amanhã Por volta de meio dia Dá uma olhadinha Para cima Tenta olhar Para o sol Tenta olhar Por um minuto Você não aguenta Se aguentar Vai queimar a pupila Sabe o que é o sol? É uma estrela bem pequena Comparado às demais Você não aguenta, né? Sabe o que é o sol? É só um milhão E quatrocentos mil vezes O tamanho da terra Mas você não aguenta Olhar que está tão longe Que você ainda não aguenta Sabe qual é o centro do sol Para a terra? 150 milhões de quilômetros A luz que sai do sol Para chegar na terra Demora oito minutos Viajando Na velocidade da luz Trezentos mil quilômetros Por segundo Mas mesmo assim Você não aguenta Olhar para o sol Por muito tempo É? Agora se você não aguenta Olhar para o sol Que ainda é uma estrela pequena Por exemplo Vai aguentar olhar Para a alfa do centauro Que está a quatro mil anos Luz daqui Que distância de nós Que é bem maior Do que o sol Claro que não vai Se não aguenta Olhar para a estrela Alfa do centauro Vai aguentar olhar Por exemplo Para a estrela Beratrix Que é bem maior Do que a alfa do centauro Claro que não aguenta Se não aguenta Olhar para a Beratrix Vai aguentar olhar Para a VY Canis Majores Que é bem maior Do que a Beratrix Claro que também não aguenta Se não aguenta olhar Para o pequenino sol Vai aguentar olhar Para aquele que é maior Do que o sol Maior do que a alfa do centauro Maior do que a Beratrix Maior do que a VY Canis Majores cada estrela pelo nome os serafins não ousaram olhar o mesmo espírito que derrubou Lúcifer que derrubou Lúcifer com orgulho e com vaidade tentou soprar no ouvido dos serafins de longe gritando assim, ei serafins vocês são bonitos, ei serafins vocês são belos, olha, são muito puros vocês são santos se orgulhem, se exaltem mas o serafim com a asa no rosto ouviu, vocês são santos aí ele tirou a asa só um pouquinho e olhou para o rosto do outro serafim e diz, e aí serafim, tu é santo, é? e o outro serafim tirou a asa um pouquinho e diz eu não, e tu? eu também não então quem é que é santo? aí apontaram a asa para aquele que está no trono e gritaram, santo santo, santo santo, santo é o senhor dos exércitos toda a terra está cheia da sua glória deixa o cego pregar o espírito começa a se mover no céu treinando os serafins dos céus ele passa a se mover nas águas diz a bíblia que o espírito se movia sobre a face das águas as águas cobrem a terra a ciência através da oceanologia vai dizer que lá no começo só tinha um oceano não era atlântico não tinha índico não tinha ártico não tinha o antártico não tinha o pacífico era apenas um chamado pantalácea quando a ciência pensa descobrimos que só tinha um a bíblia diz é só ler 3.500 anos atrás Moisés já sabia Gênesis capítulo 1 versículo 9 e disse Deus ajuntem as águas em um só lugar só um só ano assim diz descobrimos que só tinha um continente não tinha americano não tinha africano não tinha asiado não tinha europeu e não tinha oceania Deus diz quando você descobriu que só tinha um qual o nome dele? Pangeia pois é já sabia bem fazia tempo é só ler de novo Gênesis capítulo 1 versículo 9 ajuntem as águas em um só lugar e apareça A no singular A porção seca só um continente está na bíblia só ler a bíblia aí o espírito que se movia sobre as águas passa a se mover na terra da terra ele vai se mover no Éden Éden não é jardim Éden é região do Éden ele vai procurar o melhor lugar para plantar o jardim e o melhor lugar para plantar o jardim tem que ter pelo menos quatro coisas tem que ter terra claro né e a terra é rica em carbono na terra tem que ter muito adubo fertilizante e o fertilizante é rico em nitrogênio lá tem que ter água e a água tem duas coisas dois elementos né dois átomos de hidrogênio e um de oxigênio H2O então ali tem que ter hidrogênio, oxigênio, carbono e nitrogênio para se ter um bom jardim aí é exatamente o lugar que Deus procura Deus procura uma região onde tem tudo isso para poder plantar o seu jardim e ali que ele vai fazer e vai criar o homem porque a ciência através da biologia vai dizer assim olha a vida começou através de quatro elementos químicos carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio chão é aí que começa a vida Deus diz já sabia por que você acha que eu escolhi aquela região terra, nitrogênio, água hidrogênio e oxigênio aí Deus pega tudo junta tudo no barro e faz um boneco e sopra em suas narinas o seu ruach, pinelma, alto, espírito, fôlego e o homem se tornou alma vivente Gênesis capítulo 2 versículo 7 formou Deus o homem do pó da terra Deus sabe trabalhar meu irmão o homem está de pé Deus olha para o homem e diz meu filho o homem olhou e diz papai os dois se abraçam você tem um pai você não é filho de chocadeira seu pai se chama Jeová Deus faz cair um profundo sono sobre ele e arranca uma costela para poder criar um outro ser humano uma mulher a biotecnologia vai dizer que descobriu como se faz um clone aprendeu a clonar um ser a partir de outro ser criado a partir de um pedaço de carne se cria um outro ser quanto tempo faz que vocês aprenderam a clonar a ciência? há quase 40 anos atrás fizemos o primeiro clone tentamos 277 vezes até que saiu uma ovelhinha chamada Dolly pois perdeu mais uma vez já tem 6 mil anos que eu fiz o primeiro clone da história o primeiro clone não é ovelhinha Dolly o primeiro clone se chama Eva um pedaço de carne costela de Adão Deus diz façamos uma mulher a mulher está criada Adão toca nela os dois estão de pé diante do criador e o pai olha para os dois e diz são filhos lindos o Espírito Santo se apresentou mais uma vez e diz pai Senhor Jeová deixa eu me mover dentro deles também Jeová diz como assim? deixa eu ensiná-los a te adorar assim como ensinou o Serafim não lá eu ensinei de fora regendo ele de fora esse aí eu vou entrar dentro dele entrou dentro do homem entrou dentro da mulher aí lá de dentro o Espírito Santo abraçou o Espírito do homem grudou do Espírito da mulher e lá de dentro gritou e aí Jeová é daqui que nós vamos te adorar é aqui de dentro que nós vamos te adorar Deus é Espírito importa que os verdadeiros adoradores o adorem em Espírito e em verdade é aqui ó no Espírito lá de dentro o homem adora a mulher também Deus fica feliz o diabo está triste e zangado com muita raiva incorporou uma serpente a serpente engana Eva Eva engana Adão Adão tenta enganar Deus e eles pecaram contra o Senhor Deus os expulsa do jardim do Éden o diabo está bagunçando toda a história e Deus olhou para baixo e viu os homens pecando e pecando e pecando e o Espírito Santo lá embaixo o Senhor diz não contenderá para sempre com o homem o meu Espírito Espírito Santo vem embora sobe e ele foi embora agora imagine a terra sem a presença do Espírito Santo imagine o que é viver aqui embaixo sem sentir o corpo arrepiar sem sentir vontade de chorar imagine o que é viver aqui nessa terra sem sentir vontade de dar glória de dar aleluia porque quando você dá glória você não dá porque você quer você deu glória porque o Espírito de Deus se move em você ninguém dá aleluia porque dá aleluia porque o Espírito Santo te motivou a fazer isso ninguém pode dizer Jesus é o Senhor se não for pelo Espírito Santo de Deus quando você fala em línguas quando você adora quando você pula quando você sapateia é porque o Espírito está se movendo na sua vida imagine o que é viver aqui embaixo sem ter a presença do Espírito Santo é os homens que estão vivendo aqui agora naquela época o diabo manda reina com vários chicotes de ferro Deus traz dilúvio sobre a terra destrói todo mundo abrigou em uma arca apenas Noé sua esposa três filhos e três noras oito pessoas quando eles saem da arca eles fazem com Deus uma aliança chamada aliança noética Deus gostou chamou ele de justo mas de mesmo justo Noé fez o Espírito Santo voltar para a terra pastor Samuel Procópio Noé gerou cem cem gerou a Pachado que gerou a Selá que gerou a Ép que gerou a Peleg que gerou a Reú que gerou a Seru que gerou a Anaó que gerou a Terra que gerou a Abraão Abraão foi amigo particular de Deus saiu de mandadas com Deus para Canaã mas de mesmo amigo de Deus conseguiu trazer o Espírito Santo de volta para a terra Abraão gerou Isaac Isaac plantou colheu cem vezes mais naquele ano mas de mesmo o homem da prosperidade conseguiu fazer o Espírito Santo voltar para o planeta terra Isaac gerou Jacó Jacó lutou com o anjo no Val do Jaboque e naquele momento Jacó morreu e nasceu Isael dá até um tema na sepultura de Jacó nasce Isael Isael nasce Isael sai manquejando mas de mesmo aquele vitorioso príncipe de Deus Isael antigamente chamado Jacó conseguiu fazer o Espírito Santo voltar para a terra Jacó ou Isael gerou doze filhos e entre eles um chamado José que governou toda a terra do Egito mas de mesmo José o governador da terra conseguiu fazer o Espírito Santo voltar para o planeta terráquico Deus está sentado no trono o verbo que ainda não tinha sido encarnado Jesus ainda estava lá no trono junto com o pai os dois conversando e olhando para baixo e dizendo e aí que a gente faz Jeová disse eu não posso mandar o Espírito Santo de volta Jesus disse pai se o senhor não mandar o homem não consegue vencer o diabo só tem que mandar o Espírito Santo de volta para a terra Jeová disse não posso filho ele é muito santo como é que eu vou mandar o Espírito Santo sobre pessoas que pecam dia após dia eu não posso mandar ele sobre homens que amam os prazeres de Sodoma e Gomorra sobre homens que arquitetam uma torre chamada Babel mata o próprio pai casa com a mãe tem filhos com ela chamado Nihon esse homem como é que eu vou mandar o Espírito Santo sobre ele eu não posso ele é muito santo ele é muito puro aí Jesus disse pai mas se o senhor não mandar o homem não pode ir muito longe o homem sem o Espírito Santo é presa fácil na mão do diabo o homem que não tem o Espírito Santo meu pai é igual uma bola de boliche vai de mão em mão na mão do Satanás pai o homem que não tem o Espírito Santo ele é igual um carro sem gasolina só vai nos empurrão ou na banguela papai o homem que não tem o Espírito Santo ele é igual uma tartaruga de perna pra cima faz muito movimento mas não sai do lugar o homem que não tem o Espírito Santo meu pai é igual um leão sem dente ruge muito mas não morde ninguém o homem que não tem o Espírito Santo meu pai é igual uma flecha sem ponta não tem alvo não tem direção não tem rumo certo agora o homem cheio do Espírito Santo é igual um rolo compreensão na mão de Deus aonde passa vai demolido inferno demônios o homem cheio do Espírito Santo é igual uma dinamite acesa aonde chega explode tem poder tem fogo e tem glória ei solta o pino da granada deixa explodir a glória que acha nós o pai disse filho vamos fazer um teste não vamos mandar sobre todos eles apenas sobre alguns olharam para baixo diz quem é aquele o nome dele é Moisés vamos derramar gotas do Espírito da cabeça dele vamos ver o que acontece Moisés pegou uma vara tocou na terra desceu dez praga tocou a vara nas águas o mar se abriu o povo passou a pés enxuto Deus disse estou gostando está funcionando quem é aquele outro acolá o nome dele é Gideão vamos ver o que acontece gotinha na cabeça dele então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão o qual tocou a buzina e os abezeritas se ajuntaram após ele e com trezentos homens venceram cento e vinte mil medianitas Deus disse estou gostando quem é aquele outro acolá o nome dele é Davi vamos ver o que acontece gotinha na cabeça dele Davi pegou uma pedra pegou uma funda girou a funda e soltou a pedra a pedra cravou na testa do Golias o Golias caiu por terra Davi cortou a cabeça dele levantou a cabeça para o céu e gritou adeus em Israel adeus em Israel adeus em Israel Jeová diz estou gostando quem é aquele outro acolá o nome dele é Josué vamos ver o que acontece gotinha na cabeça dele Josué pegou a arca da aliança rodeou a cidade de Jericó sete dias nos últimos dias sete vezes e gritou e quando gritou as muralhas caíram por terra aí Deus disse é gostoso estão vendo está sendo ficando bom aí Josué já ficou valente e já gritou ei sol para lua detenha-te e o sol parou eu vou até repetir isso aqui e o sol parou e vou dizer de novo e o sol parou estou falando de propósito só para encrencar com algumas pessoas que tem gente por aí dizendo assim olha a ciência diz que não pode o sol parar porque o sol já está parado é a terra que gira em torno do sol pastor então está errado está não a ciência está certa realmente a terra gira em torno do sol pastor aí então a bíblia errou errou não mas o sol já está parado como é que o sol parou pois é a bíblia diz o sol parou e eu continuo acreditando na bíblia o sol parou aí tem alguns pregadores que tentam ajudar Deus para não deixar Deus envergonhado aí diz não é uma questão porque Josué não tinha conhecimento de astronomia na época e aí diz o sol parou porque se falasse para a terra ninguém entender não irmão Josué sabia o que estava fazendo ele mandou o sol parar e o sol parou quem estuda a ciência vai entender o que eu falo aqui agora a ciência diz que nós estamos morando numa galáxia chamada Via Latte que tem um formato espiral e a Via Latte no centro dela tem uma força chamada gravidade que libera partículas chamada grávido e todos os corpos celestes planetas, estrelas, asteroides cometas inclusive a terra e o sol são atraídos por ela por essa força e gira em torno do centro da galáxia sabe o que é isso? o sol está girando o sol está parado em relação ao movimento dos planetas mas em relação ao centro da galáxia ele está girando no movimento chamado translação a 250 km por segundo isso é ciência se o sol está girando um dia dois cientistas conversavam um cientista crente e um cientista ateu aí o crente perguntou o cientista ateu como é que é esse negócio aí? ele explicou disse a terra gira também em torno do sol mas o sol gira em torno do centro da galáxia então o sol está girando pois é e se eu quiser fazer o sol ficar parado no meio dia como é que eu faço? aí o ateu disse é simples eu vou mandar parar o que? a terra ou o sol? ah não a terra não porque se mandar parar a terra a terra para mas o sol vai embora aí a terra vai ser expulsa do seu sistema solar e deixa de ser planeta torna-se planemor então a terra não pode parar para poder fazer o sol ficar parado o que a gente faz? tem que parar primeiro o sol parando o sol as partículas graves e tu se esfraquece e a terra que gira em torno do sol também para a terra parando as partículas da terra também se esfraquece e a lua que gira em torno da terra também para então se quisermos fazer o sol ficar parado no meio dia tem que parar o sol e não a terra aí o cientista grande disse então Josué tinha razão porque Josué não disse para a terra Josué disse sol detente em Gimeão e tu lua no vale de Aijalã e o sol parou eu fico com a Bíblia Deus está gostando eu vou mandar o Espírito Santo sobre eles funcionou só mandar? vou mas primeiro vamos profetizar quem é um profeta da época? Joel Joel vai profetizar Joel foi para a praça e começou a abrir a boca e dizer assim diz o Senhor há de ser que nos últimos dias derramarei o meu Espírito não sobre alguns mas sobre toda a carne os vossos filhos e vossos filhos profetizarão os vossos jovens derão visões os vossos velhos sonarão sonhos sobre o meu servo e minha serva derramarei o meu Espírito naquele dia e farei aparecer sinais no céu prodígio na terra sangue fogo e coluna de fumaça está profetizado 835 anos se passam 835 anos depois pastor Bruno Raza estamos lá na manjedoura lá tem uma virgem que está grávida porque havia uma profecia e a virgem conceberá e dará luz a um filho e lhe porá o nome de Emmanuel que significa Deus conosco e o menino nos nasceu ele nasce e um filho se nos deu e o principado está sobre os seus ombros e o seu nome será maravilhoso conselheiro Deus forte pai de eternidade príncipe da paz e o anjo disso o nome dele será Jesus porque salvará o seu povo de seus pecados se eu fosse você eu já levantava a mão já abria a boca e já mandava a glória para o nome dele ele nasce ele cresce tem 30 anos agora estamos no Rio Jordão ele vai ser batizado por João Batista com águas João está batizando alguém diz o problema não é a água João o problema não é o batismo o problema é que o Espírito Santo não volta ele foi embora já se moveu no céu se moveu nas águas se moveu na terra se moveu no edu se moveu no jardim se moveu no homem foi embora não retornou cadê o Espírito Santo que não volta cadê o Espírito Santo que não retorna aí de repente Jesus está saindo das águas quando ele sai das águas o céu se abre quando o céu se abre o Espírito Santo em forma de uma pomba vem descendo vem descendo vem descendo e pousa sobre a cabeça de Jesus o pai disse esse é meu filho amado em quem me comprasse Jesus saiu dali movido pelo Espírito foi ao deserto venceu o tentador e a tentação do deserto foi a sinagoga movido pelo Espírito abriu o livro do profeta Isaías quando abriu o livro do profeta alguém está dizendo o problema não é o livro o problema não é o profeta e nem a profecia a questão é que o Espírito Santo ninguém sabe onde está sabiam que ele estava no céu que veio para a terra que veio para o Ed que veio para o jardim que veio para o homem que voltou para o céu mas aonde está o Espírito Santo agora aonde o Espírito Santo está nesse exato momento aonde o Espírito Santo está aí Jesus abriu o livro e começou a responder na leitura dizendo o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim pelo que me ungiu para pregar boas novas aos mansos e põe liberdade aos que estão na prisão e anunciar o ano aceitável do Senhor e o escritor disse assim e como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com o poder o qual andou por toda parte fazendo bem porque Deus era com ele aonde o Espírito Santo estava na vida de Jesus movido por esse Espírito ele cura enfermos movido por esse Espírito ele vai ao Getsemane no Getsemane ele sente angústia e agonia no Getsemane ele vê por antecipação a cruz os cravos as coroas de espinhos e ele sente dores por antecipação como homem ele diz pai passa de mim esse cálice sem que eu beba mas movido pelo Espírito ele se levantou e disse todavia não faça a minha mas faça a tua vontade Satanás já caiu por terra Jesus já começou a ser campeão ali Jesus movido pelo Espírito foi levado a Anais Caifás Pilatos Herodes Herodes o devolve para Pilatos Pilatos o manda para o açoitamento romano ele é açoitado chicoteado 39 vezes uma quarentena menos um sua carne é rasgada dá para ver os pulmões pulsando dentro dele ele é todo mutilado todo retalhado sai dali é levado a um certo local onde coloca uma coroa de espinhos em sua cabeça os espinhos furam sua caixa craniana o cara coro cabeludo é perfurado ele é banhado de sangue uma cruz pesada é colocada nos ombros ele caminha pela via dolorosa de Jerusalém alguém lhe empurra por trás a cruz trepida sobre os ombros ele cai quando ele cai ele sente dificuldade para se levantar mas movido pelo Espírito um Simão um sirineu o ajuda a carregar a cruz ele sobe ao alto do calvário é colocado mão e pé espregado na cruz a cruz é levantada desce no buraco o corpo dele pende para frente a caixa toráxia se fecha os pulmões são exprimidos Jesus sentiu falta de ar ele se apanha nos pregos e tenta voltar para a posição vertical o nervo da axila é repuxado no braço o teto não toma conta do corpo mosquito assenta nos olhos ensanguentados ele não pode bater a mão uma monta pregada na cruz alguém coloca uma lança na sua costela o carrasco empurra a lança a lança o fura sai o sangue mas na hora movido pelo Espírito ele levanta os olhos e diz pai perdoa porque eles não sabem o que faz movido pelo Espírito ele continua a última gota de sangue cai na terra ele diz pai está consumando nas tuas mãos eu te entrego o meu Espírito Jesus morreu quando ele morre ele desce ao inferno tomou a chave do inferno e da morte mas ao terceiro dia movido pelo Espírito ele ressuscitou de antros mortos e apareceu aos seus discípulos apresentou as mãos furadas para mostrar que era ele e disse é mindado todo poder nos céus e na terra ele ressuscita ele ressuscita ele sobe ao monte das oliveiras e na hora da sua ascensão as últimas palavras que ele deixa são essas e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo o que é o poder? o que é o Espírito Santo? o Espírito Santo não é o poder são duas coisas diferentes poder é uma coisa Espírito Santo é outra coisa o poder é efeito o Espírito Santo é causa o poder é reação o Espírito Santo é ação ele está dizendo recebereis poder quem é o Espírito Santo? não é o poder ele promove o poder não é energia ele promove energia o Espírito Santo não é uma influência e nem um mero poder em pessoal ele é uma pessoa dotada de personalidade própria assim como você ele tem intelecto sensibilidade volição capacidade de voletivo ele é uma pessoa como pessoa ele sente ciúmes como pessoa ele ora intercede com gemidos inespremíveis como pessoa ele se alegra e como pessoa ele se entristece pastor o que é que pode alegrar o Espírito Santo? e o que é que pode entristecê-lo? eu posso alegrar e posso entristecê-lo? claro que sim depende da sua atitude o que é que alegra o Espírito Santo? é quando a gente promove um culto como esse se deixa ele atuar livremente o que é que alegra o Espírito Santo? é quando a gente dá prioridade para ele operar e se manifestar na igreja há muitas igrejas por aí que não deixam mais ele se manifestar há muitas igrejas por aí que a gente dá oportunidade para todo mundo pessoas falam 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 e quando Deus quer se manifestar quer operar os seus milagres a gente tenta impedir a sua operação sabe o que é que alegra o Espírito Santo? é quando você vem para um culto como esse não tem vergonha de dar glória quando você não tem vergonha de dar aleluia quando você não tem vergonha de falar línguas estranhas se tem uma coisa que eu não tenho vergonha de falar é mistério com Deus eu não falo em línguas porque aprendi no colégio nem na faculdade teológica lá no Steve eu falo em língua estranha com muito orgulho porque sou batizado com o Espírito Santo e o que é que alegra o Espírito Santo? dá uma olhadinha para o seu lado direito e o lado esquerdo para ver se esse irmão do seu lado é um daqueles que alegra o Espírito Santo ou é um daqueles que entristece o Espírito Santo? dá uma olhadinha dá uma olhadinha dá uma olhadinha dá uma olhadinha para ver pastor como é que eu conheço? crente que alegra o Espírito Santo já está dando glória a Deus faz é hora já está dando aleluia faz é tempo agora o crente que entristece o Espírito Santo ele vem para o culto como esse fica igual aquelas múmias do Egito todo engessado enfaixado não levanta a mão não esboça a reação não faz o movimento dá uma olhadinha do lado direito do lado esquerdo para ver como é que está o irmão do seu lado para ver se ele é um daqueles que alegram ou é um daqueles que entristece o Espírito Santo pastor como é que é o crente que entristece? crente que entristece o Espírito Santo fica trancado fechado igual cachoto é igual miolo de sucupira cai fogo do lado cai do outro e não pega nele já viu? já viu? a irmã deu glória ali o irmão deu aleluia e ele está no meio todo gelado frio parecendo um iceberg afundador de Titanic é o crente que entristece o Espírito Santo crente que entristece o Espírito Santo ele fica assim dá uma olhadinha para tu ver de perna cruzada braço cruzado dedo cruzado boca cruzada liga cruzada todo cruzado parecendo despacho na encruzilhada se esse irmão é assim do teu lado é porque está deixando o Espírito Santo triste como é que é o crente que entristece o Espírito Santo? crente que entristece o Espírito Santo parece milho ruim de pipoca esturrica que fica preto mas não explode o irmão da glória irmão da aleluia ele está encroado no meio de todo mundo parece que é blindado contra fogo pentecostal ele se tranca e diz aqui não entra aqui não entra aqui não entra pastor e como que é o crente que alegra o Espírito Santo? crente que alegra o Espírito Santo ele já pulou já está sapateando já está randopeando já está marchando na terra já está falando língua estranha já está profetizando já está fazendo barulho se tem crente que alegra o Espírito Santo aqui esta noite abra a boca solte a língua e dá um pé lecionário glória para Deus caminhando para finalizar deixa eu fazer uma pergunta quem aqui já é batizado com o Espírito Santo e com fogo levante a mão e da glória vou perguntar de novo quem aqui já é batizado com o Espírito Santo com fogo levante a mão e da glória tem muita gente batizada então vou mudar a pergunta então por que que tu ainda não falou em línguas estranhas? se tu é batizado mesmo então por que que tu ainda não falou em línguas? tu é batizado mesmo? certeza? certeza? então por que que ainda não falou em mistério? crente que diz que é batizado com o Espírito Santo e até agora não falou em línguas tem alguma coisa errada na sua vida ou não foi batizado coisa nenhuma está mentindo está enganando ou então está em pecado de duas uma ou não foi batizado aí tem um desconto ou então está em pecado vai ver onde o rato está enterrado vai ver onde o cano está entupido tem algo errado altar quebrado não pode ter fogo o altar aqui é pra o negócio aqui é pra quem está em comunhão pra quem tem altar em ordem pra quem ainda tem sensibilidade com o Espírito Santo nós vamos saber agora quem é batizado e quem não é quem está em comunhão quem não está só quem é batizado e está em comunhão comunhão levanta a mão bem alto e segura a mão lá em cima só quem é batizado com o Espírito Santo e está em comunhão com Deus levante a mão e segure levante a mão e segure se tiver em pecado nem levante a mão porque vai passar vergonha não vai receber nada o negócio aqui é pra quem é batizado com o Espírito Santo agora e ainda está em comunhão ainda tem sensibilidade segura a mão lá em cima segura a mão não baixa a mão por nada segura a mão segura a mão lá no alto segura a mão lá em cima lá no alto eu não vou pedir ninguém pra ficar em pé porque você vai ficar em pé agora segura a mão lá no alto lá no alto eu vou pedir um sinal de Deus o sinal é esse quem é batizado com o Espírito Santo e ainda está em comunhão como sinal vai ser renovado em línguas estranhas vai ser renovado em mistério é Jesus mostrando pra todo mundo quem é e quem não é quem está em comunhão quem não está ser batizado e está em comunhão vai começar a falar em línguas vai começar a sapatear vai começar a falar em mistério vai começar a marchar na terra vai começar a pular no pé só deixa o crente endoidar agora deixa o crente ficar maluco por Jesus deixa o crente cair arrebatado deixa o crente cair anestesiado esse é o sinal de Deus quem é batizado e ainda está em comunhão vai ser renovado agora não quero saber se tu é pastor presbírito evangelista diálogo político deputado vereador prefeito pré-candidato a presidente não quero saber quem tu é se tu está em comunhão e é batizado com o Espírito Santo o sinal é esse vai ser renovado em línguas estranhas a partir de agora segura a mão lá em cima segura a mão lá no alto Deus 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 dá um sinal agora meu pai aonde houver uma mão levantada aonde houver o crente batizado com o Espírito Santo aonde houver alguém que ainda está em comunhão contigo dá um sinal agora renova ele renova ela renova ele renova ela renova ele renova ela renova ele agora 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 receba 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 poder receba poder receba poder pega o salmão agora aí pega o salmão agora aí pega 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 Peguei, 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 peguei começa a arrebatar Jesus, começa a arrebatar pessoas agora, arrebata arrebata, arrebata arrebata, pega, pega pega, pega dupla Alisson e Nede, canta dupla Alisson e Nede canta, depois eu continuo canta, canta, canta deixa eu pegar deixa eu pegar pega caca caca Amém. Amém. Levanta a mão bem alto. Levanta a mão. Levanta a mão bem alto. Pegue na mão do seu irmão. Pegue na mão da sua irmã. Agora ministra o poder na vida dela. Diga para ele. Diga para ela. Receba o que eu estou recebendo. 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 Pega fogo de Deus. Pega fogo de Deus. A CIDADE NO BRASIL Deixa a frieza cair por terra Deixa a miséria cair por terra Deixa a aflição cair por terra Eu quero que você coloque a mão na cabeça Coloque a mão na sua cabeça Enfermidade, problema, doença, desânimo, frieza Tudo que não presta Sai na mão desse crente agora Puxa, puxa, sai Deixa eu contar até três Tu joga no chão, vai pisar em cima, esmagar esse problema Essa doença, essa frieza, esse desânimo Pra pisar falando em língua Pra pisar falando em mistério No três, no três, eu digo um Receba poder, eu digo dois Seja cheio agora Eu digo três, joga no chão Pisa em cima desse problema Pisa, 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 pisa Paralíticos, levantem e andem agora Levanta da cadeira de rodas E andem agora Aleijado, solte as muletas E andem agora Meu Deus Meu Deus Meu Deus Sabe qual é o crente que entristece o Espírito Santo? Crente que entristece É crente que torce pra dar errado os gideões Crente que torce pra não ter sucesso nos gideões Crente que torce pro missionário não ter o pão na sua mesa Crente que torce pro povo não contribuir com os gideões Crente que torce pro povo não ofertar nos gideões Quantos missionários Mais de mil famílias Sustentada por esta obra Mais de mil famílias sustentadas pelos gideões Já estive no Amazonas várias vezes E eu encontrei vários missionários Vários trabalhos Que os gideões sustentam no Amazonas E muita gente torcendo contra Isso é crente que entristece o Espírito Santo Porque o maior projeto do Espírito Santo na terra é esse Missões 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 Mas enquanto muitos estão torcendo Contra Aqui tem crente que alegra o Espírito Santo Torcendo em favor Dizendo vai dar certo Gideões vai em frente Gideões avante Se ninguém quer ir eu vou Se ninguém ajuda eu vou ajudar Se ninguém contribui Eu vou contribuir Amado olhos pra cá Eu não sou de falar muito de oferta E nem de insistir Que eu creio que o Espírito Santo É que move no meio do povo Pastor Pastor Teve muitas conferências de poder Onde muitas pessoas têm sido recuperadas do tráfico, da bandidagem, da droga, do alcoolismo Muitas famílias têm sido restauradas pelo poder de Deus Então venha, venha estar conosco, venha participar dos nossos congressos, das nossas conferências Venha estar conosco e conhecer mais de perto o nosso trabalho Eu fui liberto vício da cocaína, eu fui curado de transtorno bipolar, depressão em alto grau Sim, o Senhor Jesus me tirou da lama, da sarjeta e fez de mim o ministro do Evangelho Para que eu pudesse proclamar a verdade que liberta A unção, o poder que desce do céu, que cura e que transforma as pessoas Que muda o temperamento, que transforma no caráter Então venha você fazer parte desse grande avivamento Está aí o nosso endereço, vou estar passando imagens aí Que você vai se alegrar com o que Deus está realizando aqui no nosso estado Um grande abraço e aguardamos você aqui Fica na paz Fica na paz